Eu não aguento Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinta o coração tomar conta sem parar Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinta o coração tomar conta sem parar Eu não consigo, eu não consigo mais Guardar os meus desejos só pra mim Me dá vontade de gritar bem alto Eu sei bem o que quero e o que sou capaz Por isso essa noite vamos deixar rolar Sair pela cidade e fazer o que tiver vontade Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinta o coração tomar conta sem parar Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinta o coração tomar conta sem parar E se eu quiser ficar até o sol raiar Ninguém vai me impedir de fazer o que eu quiser Meus sonhos me dizem Meus sonhos me dizem que posso chegar Meus sonhos me dizem que posso Chegar e tocar no céu Sinta o coração tomar conta sem parar Então vem, pra festa começar Aperta o start sem ter hora pra acabar Então vem, chega perto Sinta o coração tomar conta sem parar